Mulher que é sinônimo de grandeza, mulher que é sinônimo de mãe, mulher que faz a diferença sempre pela sensibilidade, faz a diferença pelo olhar periférico diferenciado, faz a diferença por olhar por vários ângulos uma situação, diferentemente dos homens, que tem uma visão focal, a mulher tem uma visão multifocal, ela enxerga de várias formas e isso faz dela um ser único, se você vê multifocal você tem muitas chances de perdoar, muitas chances de se colocar no lugar da outra pessoa, a beleza de uma mulher não está nas roupas que ela usa, na imagem que ela carrega ou na maneira que ela penteia os cabelos, a beleza da mulher tem que ser vista a partir dos seus olhos, porque essa é a porta para o seu coração, o lugar onde o amor reside, a beleza da mulher não está nas marcas do seu rosto, mas a verdadeira beleza numa mulher está refletida na sua alma, está no cuidado que ela amorosamente tem pelos outros, a paixão que ela demonstra e a beleza de uma mulher com o passar dos anos apenas cresce, parabéns para você mulher, nesse seu dia internacional da mulher, você percebe que não é um dia nacional, é um dia internacional e mundial, parabéns mulher, essa mulher única que é mãe, que é amiga, irmã, essa mulher que passa por tantas tempestades e ainda assim consegue sorrir diante das dificuldades nas duas faces de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer sexo frágil, não foge a luta, e nem só de cama vive a mulher, por isso não provoque, é cor de rosa choque, não provoque, é cor de rosa choque, não provoque, é cor de rosa choque, por isso não provoque, é cor de rosa choque. Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, um sexto sentido maior que a razão, gata borralheira, você é princesa, tão dó que é uma espécie em extinção, por isso não provoque, é cor de rosa choque, Oh, 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 não provoque, é cor de rosa, choque Não provoque, é cor de rosa, choque Isso não provoque, é cor de rosa, choque Oh, 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 não provoque, é cor de rosa, choque Não provoque, é cor de rosa, choque Isso não provoque, é cor de rosa, choque Mulher, receba neste dia 8 de março, assim como em todos os 365 dias do ano, nossa admiração Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher Te amo O Dia Internacional da Mulher